Olá, o nosso Viva Bem está de aniversário e juntos vamos comemorar 20 anos no ar. No nosso programa de hoje, o tema é sobre um assunto polêmico. Será que eu sou idoso demais para decidir sobre a minha vida? Por que os filhos decidem sobre a vida dos pais quando eles envelhecem? Será que um senhor ou uma senhora de 80, 90 anos não tem mais capacidade de decidir sobre a sua própria vida? Sobre essas e outras questões, eu converso com o psicólogo terapeuta holístico Ivan Pinto, que também é diretor do Centro Holístico IDERA. Também está conosco a professora de Pilates, Débora Bittencourt, que veio lá de Osório. Mas antes, nós vamos conhecer a história de vida de Maria, de 90 anos de idade, que pratica Pilates. Vamos lá, Maria! Aos seus 90 anos, Dona Maria mora sozinha e tem uma disposição de dar inveja. É mãe, avó, bisavó e tataravó. Como a família é grande, sempre arranja um tempinho quando o assunto é cuidar da saúde. Durante a semana, ela pega dois ônibus e frequenta aulas de Pilates com muito entusiasmo. Dona Maria, o que fez a senhora começar nas aulas de Pilates? O que lhe motivou? Procurei porque estava muito doente das pernas. Não podia nem caminhar. E comecei o Pilates e só melhorei. Adoro vir fazer. Gosto. É um dia de festa pra mim. Não deixo de vir. Dona Maria, quais os principais benefícios que a senhora sente? O que melhorou na sua vida desde que a senhora faz o Pilates? Tudo, tudo. Como bem, tomo os remedinhos. Pressão é normal, mas só pra o colesterol que eu tomo o remédio. E pras dorzinhas, que de vez em quando, daí aqui, daí ali, mas tudo passa. A fisioterapeuta, responsável pelas aulas de Pilates, concorda com a Dona Maria e percebe, na prática, uma grande melhora das condições físicas dela. E o quanto a atividade traz benefícios à terceira idade. Eu tenho notado que a Dona Maria, como outras alunas, como nós trabalhamos exercícios diferenciados em todas as aulas, acabam desenvolvendo equilíbrio, coordenação, melhora na qualidade de vida, respiração, respiração dela, manutenção da postura. Também percebo pelo modo de sentar, pelo próprio caminhar dela. Além da parte física, o Pilates também é considerado um exercício completo, pois estimula outras áreas que merecem atenção nessa idade. Na terceira idade, começa a falta de equilíbrio. Nas aulas de Pilates, nós trabalhamos muito a coordenação com bolas, equilíbrio, memória, testamos quantas repetições, qual é o número de exercícios que vocês estão. Então, acaba trabalhando toda essa parte, que na terceira idade é bem importante. E se engana quem pensa que, aos 90 anos, fazer todos esses exercícios traz alguma dificuldade. Dona Maria, como que são os exercícios? Às vezes a senhora acha que eles são muito difíceis, a senhora vê uma evolução, eles vão ficando cada vez mais fáceis. Cada vez mais fáceis e gosto de fazer. Não é obrigação, não é nada, é gostar. E me sinto bem, passou tudo que foi doido, só a continuar. Quando eu fico uns dias na praia, eu fico louca para vir embora, para vir para o Pilates. Dona Maria, qual o segredo para chegar aos 90 anos com toda essa disposição? Se sentir feliz, amar a vida, amar a todos. Eu amo a natureza, eu amo a vida. E essa animação da Dona Maria se repete na casa de muitas pessoas da terceira idade. Uma vida independente, cheia de disposição e, principalmente, cheia de saúde. Pois é, olha, realmente é um privilégio ver um vídeo feito com a Dona Maria, né? Ivan, eu quero pegar uma questão fundamental que eu acho, que foi palavras da Dona Maria. Quando ela disse assim, vem uma dorzinha de vez em quando, mas depois passa. Tem dois tipos de idosos, né Ivan? Tem aqueles que dizem, a minha dor no joelho, a minha dor no braço e tem as Dona Maria, graças a Deus, que estão aumentando em número, né? As Donas Marias da vida que dizem assim, a dor vem, mas depois ela passa. Vamos pegar essa questão, essa diferença de idoso para idoso, Ivan? Prazer te ter mais uma vez no programa. Prazer é todo meu. Pediram e ganharam, viram? Vocês pediram e ganharam, ele voltou. Obrigado. É, com certeza existe o idoso que está vivendo e existe o idoso que está morrendo, né? Esse é o ponto mais claro assim, né? Que a gente percebe. É doloroso, mas é verdade. É verdade. O idoso que está vivendo, ele dança, ele canta, ele faz atividade física, ele compartilha a vida com os familiares, com os amigos, né? Ele ouve música, ele contempla a natureza, ele busca espiritualidade, enfim, ele está ativo, ele está vivendo. E existe o idoso que está, de alguma maneira, suscetível à condenação da nossa sociedade, que é a ideia de inutilidade. Então, bom, não pode mais trabalhar, então ele já não tem mais sentido, a família já acha que ele realmente é um estorvo, ele se sente assim, enfim. Aí nós caímos realmente na depressão e nós caímos, com certeza, no Alzheimer e tantas outras doenças que a gente sabe que estão relacionadas ao fato da pessoa não estar vivendo. Sim, com essa autoestima baixa, né? Exato. O que a gente viu, o Pilates eleva a autoestima, né? Porque a gente vê assim, só na fala da Dona Maria, a gente está vendo que fazer o movimento corporal, claro, com orientação como nós vimos, perfeito, né? Quer dizer, isso eleva a autoestima. Com certeza. A Débora fala melhor sobre isso, mas com certeza um dos aspectos importantíssimos, assim, em relação a essas questões, diz respeito à atividade física, eu sempre destaco isso, o nosso corpo, ele precisa de movimento, nós precisamos de movimento. Ele foi feito para estar em movimento, né? Exato. Então, se nós pararmos o movimento do corpo, nós paramos o movimento da vida também. Não só do corpo, a pessoa precisa ler, a pessoa precisa buscar outras atividades também que exercitem o ser como um todo. Claro. Bom, Débora, agora chegou na tua vez, a tua, tu estava muito contente de ver isso, né? Muito feliz, vindo na matéria. Casualmente a Dona Maria não é tua aluna, mas tem muitas alunas também idosas, não? Muitas alunas com o mesmo perfil da Dona Maria. E a importância desta atividade para este corpo? A professora falou algumas questões ali do benefício do Pilates, mas a gente sabe que o exercício orientado, principalmente nessa faixa etária, é fundamental. É fundamental, é essencial. Nessa faixa etária da terceira idade, algumas capacidades físicas, o descondicionamento, ele vai acabando ficando debilitado por N motivos cronológicos, enfim. E a atividade física, ela tem a capacidade de recuperar várias dessas capacidades que a gente vai perdendo, como equilíbrio, força muscular, tônus muscular, enfim. Através da atividade física, a gente consegue recuperar algumas dessas capacidades, talvez não tanto como na adolescência, mas o suficiente para dar condições de ter um movimento saudável. Que o idoso não perca a capacidade de se deslocar, de caminhar, de subir uma escada, de realizar as atividades do dia a dia com qualidade e independência. Ah, perfeito, perfeito. E o Pilates, com certeza, é uma das atividades físicas que está em voga na atualidade, por trazer diversos benefícios, por serem atividades realizadas com a carga de mola, uma carga de resistência, utilizar o peso do próprio corpo. Então, as próprias características do Pilates e os aparelhos, posso chamar de aparelhos, né? Aparelos. Os aparelhos utilizados que propiciam isso? Exatamente, os aparelhos de Pilates e a utilização do peso do próprio corpo têm sido muito pesquisados hoje em dia e mostrado por que os benefícios para o idoso, principalmente porque causa baixo impacto nas articulações do idoso, que normalmente já estão um pouco mais debilitadas. Ah, tem essa segurança. Exatamente, qualquer atividade física que seja bem orientada e adequada ao idoso, ela vai ser benéfica, ela vai trazer autoestima, ela pode desenvolver equilíbrio e várias outras capacidades. Mas no caso do Pilates, especificamente, ele tem sido tão indicado, principalmente pela classe médica, em casos de idosos com patologias articulares, exatamente por ser um método de trabalho com carga de resistência, que são as molas que a gente viu nos aparelhos, ou com o peso do próprio corpo, quando os exercícios são realizados no solo, ou em cima de alguma cama, de alguma maca, que daí a gente chama de match Pilates. Ah, entendi. Os exercícios de solo. Claro, claro. A gente está vendo todos esses cuidados aqui, nada como falar com o especialista, né? Ivã, vamos falar aí como especialista deste mundo interno nosso, e vamos pegar a questão dos filhos. Tem filhos que eu tenho certeza que estão me ouvindo e que em algum momento, alguns de vocês disseram, a mãe ou o pai é muito velho para fazer Pilates. Aí eu quero que tu fale um pouquinho dessa relação, pais e filhos. Quando é que os filhos, nessa interferência, estão baixando a autoestima do idoso porque estão tirando a autonomia dele? Pois é, eu sempre destaco que é fundamental uma avaliação profissional para nós sabermos até que ponto a pessoa tem condições de fazer A, B ou C. Então, acho que os filhos, de certo modo, em geral, por uma preocupação demasiada, acabam muitas vezes prejudicando o idoso ao invés de auxiliar. Porque, ah, o pai vai cair, a mãe vai cair. Não importa, é como uma criança, uma criança também vai cair. Claro, a gente vai proteger, vai fazer com que essa queda seja... Que esse é o fundamental. Exato, o mínimo que provoque o menos dano possível. Mas vai acontecer, a gente sabe que vai acontecer. Agora, se eu impedir a pessoa de viver, ela vai cair no mais profundo da depressão. E essa é a pior queda que tem. Porque essa não vai machucar o braço, a perna, essa vai machucar a alma. E tu, como especialista, sabe bem dizer isso, né? Porque tu tem que recuperar muitas pessoas, às vezes, que estão no fundo do poço, né, Ivana? Com certeza. Várias situações de idosos, inclusive, de pessoas que não estavam mais nem conseguindo sair da cama e hoje estão caminhando por aí. Justamente porque os filhos cuidavam demais. A gente quer que vocês entendam do que a gente está falando, né? A gente entende que, em nome do amor, às vezes, a gente está fazendo... Até, olha, uma palavra forte que eu vou usar. Mas, em nome do amor, às vezes, as pessoas usam de crueldade. Sem saber, é inconsciente. É assim, em nome da proteção. Então, me parece que o ponto nevrálgico, né, Ivan, é a questão de como equilibrar isso. Como, nesse ponto nevrálgico, eu dou autonomia, que eu não dou. Eu não dou. A autonomia é dele, né? Aí é muito autoritarismo. Eu vou dar autonomia. Não, a autonomia é dele. Eu não dou para ninguém. Eu não interfiro nessa autonomia. Eu protejo. Eu faço uma casa adaptada. Eu dou um jeito de... Para que tenham menos riscos de queda, menos riscos de que possam se lesionar. Nós vamos falar mais disso no segundo bloco. Porque nós vamos agora a um pequeno intervalo e já voltamos. Não, eles continuam aqui, sim. E tem até um violão ali do lado, já viram, né? Pois é, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Viva Bem. E você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail, vivabem.tv.com.br Mas também pode entrar lá no facebook.com barra programa Viva Bem, não é? E nós continuamos o nosso assunto sobre se eu sou idoso demais para decidir sobre a minha vida. Será isso? Eu estou conversando com o psicólogo e terapeuta holístico Ivan Pinto, diretor do Centro Holístico IDERA. E também está conosco a professora de Pilates, Débora Bittencourt, que veio lá de Osório. Ela fez uma viagem para estar aqui com a gente. Muito obrigada, Débora. É muito importante para a gente contar com vocês aqui no programa. O Viva Bem há tantos anos no ar de aniversário, né? Está sendo também privilegiada vindo no mês do aniversário, né? Que bom. Fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz para o convite. Pois é, Ivan, a gente falava dessa questão da dorzinha, dessa questão de que ela passa, dessa questão da autoestima, da inter-relação entre gerações que são filhos com uma idade, pais com outra idade, netos com outra idade, muitas vezes querendo interferir no vô e na avó, né? Para dizer não pode, né? E tem toda uma questão de equilíbrio emocional aí, né? E a gente viu que a Dona Maria, né? A Dona Maria, o que ela faz com o corpo, esse corpo mexendo, essa autoestima elevada, o problema fica menor, não fica? Muito menor. A dor fica menor? Sim. Inclusive, é muito importante destacar uma parte da fala dela que ela reitera a importância de amar. Ou seja, a importância afetiva. Eu sempre destaco isso, que as nossas emoções, na verdade, são a sede da nossa saúde ou da nossa doença, dependendo de como nós estamos trabalhando com isso. Então, a Débora pode me ajudar nisso, mas no Pilates é muito importante também esse vínculo afetivo que se dá com o instrutor. Ah, ok. Não só no Pilates, mas em qualquer atividade do idoso, como médico também, como psicólogo, isso é fundamental. Mas o Pilates, a gente percebe isso porque é um atendimento individualizado. A gente vê que vocês estão ali do lado de cada um. Não é o grupo que está fazendo o exercício. É completamente diferente, né, Débora? Exatamente. Atividade individualizada, ela tem vários benefícios. E com certeza, a identificação do profissional, no caso agora nós estamos falando do idoso. Sim. Mas o Pilates, enfim, ele abrange todas as idades. Mas no caso do idoso especificamente, o idoso passa a sua vida inteira cuidando dos outros. Exatamente. E em um determinado momento, ele é cuidado por alguém. Se deixa ser cuidado. Então, certamente, o vínculo com o profissional, com o professor, ele é... E principalmente quando o atendimento é individualizado, ele é diferente. Mas mesmo nas atividades em grupo, onde trabalham 10, 15, nas aulas de dança, enfim, mesmo assim, a identificação com o profissional, e principalmente com o profissional jovem, porque às vezes os idosos também, eles não têm tanto relacionamento no seu dia a dia com os jovens. Ah, isso aí. Então, é uma maneira também de se... Intergeracionalidade também funciona. Intergeracionalidade também funciona. Intergeracionalidade, exatamente. Maravilha. Maravilha. Tu não quer mandar um abraço lá para o pessoal? Ah, eu quero. Tu deixou lá em Osório? Eles vão gostar. Então, tá. Um abraço para o pessoal de Osório. Meus alunos, tenho muitos alunos idosos, alunos jovens de todas as idades, mas como o programa hoje estamos falando disso, né? Os meus alunos super independentes, aqueles que chegam para mim e dizem assim, prof, hoje eu já consegui colocar o meu sapato sozinho. Prof, eu já subi a escada lá da casa da minha filha. Fazia um baita tempo que eu não conseguia subir. Então, um abraço para todos esses meus alunos e para todo o pessoal de Osório. Com certeza, minha terra querida. Isso aí. Quanto a isso que a Débora falou, né? Eu não conseguia mais pôr o meu sapato, agora eu consigo. Não seja aquele idoso que diz assim, eu não posso mais. Diga assim, agora eu estou com dificuldade. É completamente diferente. Dificuldade e problema estão aí para serem resolvidos. Não se coloque o rótulo, eu não posso mais. Não é isso, Ivan? Sim. Não é isso? Sem dúvida. A partir do momento em que eu me coloco nessa situação, a dificuldade será muito ampliada. Porque ainda nós percebemos as pessoas na ideia de que quando eu chego a uma dificuldade, ela não tem mais solução. E na terceira idade a gente percebe muito isso. E sempre tem um jeito. Sempre tem uma forma. Claro, eu vou ter que buscar auxílio, eu vou ter que buscar profissionais, eu vou ter que buscar apoio da família, dos amigos. Mas sempre tem como tentar de uma outra forma, de uma outra maneira. E é muito difícil não obter êxito. É o contrário do que a gente pensa. Porque muitas vezes o idoso, pelo medo de cair, que é uma coisa bastante comum, ele acaba não fazendo movimentos, ele acaba se limitando cada vez mais. E ele vai se restringindo. Exato. Só que esse corpo que a gente falava, que foi feito para estar em movimento, quanto mais ele para, mais ele trava. Com certeza. É uma bola de neve. Exatamente. Quanto mais eu digo que eu não posso, mais eu não vou poder. O cérebro é fantástico nisso, ele recebe a mensagem. E a nossa mente, ela tem um poder muito grande sobre o corpo. Então, eu produzo até substâncias químicas a partir de pensamentos. E isso é importante a gente ter claro. Que quando eu consigo ir trabalhando dentro de mim, essa mudança de padrão, e eu vejo a vida como uma possibilidade de desenvolvimento, a vida como uma possibilidade contínua de crescimento, claro, nem sempre o crescimento vai estar relacionado a determinados aspectos, como por exemplo, o corpo. Um idoso não vai ter condições de correr como um jovem, por exemplo. A gente tem que ter isso claro. Mas, na medida em que eu vejo como possibilidade, eu vou tentar fazer coisas. E eu vou conseguir ter resultados muito impressionantes. Mas o que a gente está mostrando aqui no programa, vocês já se deram conta, né? Tenho certeza disso. Quando vocês me encontram nas ruas, vocês dizem, olha, falaste o que eu queria e eu me dei conta de umas coisas quando estavam falando lá no programa. O que a gente está pontuando aqui é que é uma equipe multidisciplinar e uma intergeracionalidade. São várias idades trabalhando juntos para que o idoso tenha maior saúde e mais vida, com mais qualidade, né? Que é o nosso ponto aqui no programa. O Ivan está trazendo essa questão emocional. Então, esse atendimento de profissionais para a família e para o idoso. Exatamente. Cuidar o cuidador também é muito importante. Ah, fala um pouquinho disso. Porque os cuidadores muitas vezes esquecem de si. E eu sempre digo que uma das coisas mais importantes na vida é o exemplo. Então, se eu estou cuidando de um idoso, certamente eu preciso me cuidar. Isso vai motivá-lo também a se cuidar. Ah, ok. Ok. Isso é um círculo que vai fazendo essa cadeia, né? Exatamente. E outra coisa, se esse cuidador, se ele cair, baquear, como dizia a minha avó, né? A gente não pode baquear, né? A minha avó dizia isso, a gente não pode baquear. Na realidade, se ele perder esse equilíbrio, vai ter um segundo problema, porque o idoso também vai sofrer com isso. Exatamente. Então, ele tem que se cuidar, porque ele precisa estar em equilíbrio. Exato. Eu sempre coloco isso quando encontro familiares já idosos cuidando de alguém mais idoso ainda. Que nós vamos ter uma dificuldade muito grande, muitas vezes, porque a pessoa se coloca numa perspectiva de um esforço físico, de algo que ela já não consegue mais dar conta. Fazendo o impossível. Então, nós sempre temos que ter esse cuidado, para ver até que ponto a pessoa que está cuidando o idoso, de fato, está conseguindo se cuidar e está conseguindo cuidar desse idoso. Porque, de repente, ela vai adoecer também. Ah, claro. Entende? Porque cuidar um idoso, muitas vezes, principalmente em situações de adoecimento, não é fácil. Claro que não. É bem difícil. Agora, uma pergunta para ti, Débora. Quem faz Pilates adoece mais espaçadamente? Posso dizer isso? Joseph Pilates dizia até que quem faz Pilates com uma certa frequência semanal não adoecerá mais. Ele chega no extremo. Ele era desafiador. Na década de 40, ele já dizia movimento é saúde. Então, ele era certamente uma pessoa visionária, né? Ele era ímpar. E quando ele criou o método, ele criou exatamente por causa disso. Porque ele tinha sido uma criança que teve doenças pulmonares, enfim. E ele praticou Pilates a vida inteira e ele dizia isso. Quanto mais frequente a prática de Pilates e contínua, melhora a qualidade de vida como um todo. No aspecto muscular, no aspecto pulmonar, enfim. Num todo. Bom, gente. Nosso tempo acabou, está acabando. Ivan, esse violão aí vai funcionar agora, né? Eu quero agradecer a vocês. Eu quero dar as mãos. Me dá a tua mão esquerda. Dá a mão lá para o Ivan. Eu vou me despedir. E aí nós ficamos com a música do Ivan. E eu vou mostrar o CD dele aqui. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco. Muito obrigada. E viva bem, porque a gente merece. Obrigada. E aí nós ficamos com a música do Ivan. E aí nós ficamos com a música do Ivan. E aí nós ficamos com a música do Ivan. E aí nós ficamos com a música do Ivan. E aí nós ficamos com a música do Ivan. Buscando sempre um novo horizonte. Buscando sempre um novo horizonte. Amém.